Salve, salve galera, eu sou o Tocum aqui na Queda Livre, bom dia, sabadão, primeira notagem do dia, vamos jogar o Gustavo. E aí Gustavo, tá amarradão aí? Não, amarradão. É isso aí, quem veio junto com você se divertir? Minha tia. E aí tia? Minha prima. E aí prima? E aí garoto? E aí minha noite. E aí, tudo bom? Uma coisa, não se separa de mim, pode ser alguma durante o salto, tá legal? É isso aí. Vamos fazer o nosso treinamento aqui então e vamos divertir. Deixa eu pegar um. Tem como ir embora agora. Cara de herói. Vamos lá, cara de herói mano. Aí. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá!! E toda noite nós nos ramos E as balas So hot Chilling like a vilain Dying by the cold and bunny Rocking on that robot fashion Pull these get up off me Skinny jeans is up to see them 5 before the coffee Lady in balance I got skin the colors off me Chilling in my man love So I'll see you next night Like the cat from Aussie And I'm super sleeping Ae garoto Sensacional Parabéns, mandou super bem garoto Meu, que louco Que louco É fora do normal Boa 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 É meu amigo Curtiu o passeio Demais Show Muito louco É isso ai, toque aqui Meus parabéns Bem vindo a queda livre Mandou super bem Foi duva, fera demais É isso ai garoto Parabéns Show Que essa a você Recebora Ascender Balabéns Pana Gosto Plan Quelo Assim Descender O que é isso?